Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo você vai aprender como criar o seu próprio áudio com 8 horas de afirmações por escutar durante a noite. Aqui no canal você encontra o vídeo de como criar a sua lista de afirmações corretamente para que elas tenham efeito no seu subconsciente. Vamos lá! Para começar você precisa abrir o navegador do seu computador e iniciar uma pesquisa no Google. Lá no canto superior direito você deve clicar em fazer login e se você já tiver uma conta deve entrar com seus dados aqui ou clicar em criar conta para mim. Após isso você deve inserir o seu nome, sobrenome, um endereço de e-mail e uma senha. Você precisa confirmar a senha digitando-a novamente. Em seguida clique em próxima. Agora você precisa inserir um número de telefone ou um endereço de e-mail, assim como sua data de nascimento e o gênero. Em seguida aceite as condições e crie a conta. Pronto! Agora você já está logado a uma conta do Google e tem acesso ao Google Drive. Agora nós vamos baixar um programa chamado Audacity. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para a página de download dos desenvolvedores. Ao entrar você deve escolher qual que é o seu sistema operacional. Em seguida verá que são mostrados dois links. Um com o instalador e o outro com o arquivo zip. Nós vamos clicar no segundo, o arquivo zipado, porque nele o programa já vem instalado e pronto para usar. Ao clicar no link, você vai ser redirecionado para uma outra página onde você vai ter os mesmos arquivos. O instalador e o arquivo zipado. Clique no arquivo zipado e o download vai começar. Assim que o programa estiver baixado, clique com o botão direito nele e clique em extrair aqui. Você verá que vários arquivos serão extraídos, mas nós só vamos utilizar um, o ícone do Audacity, o que tem um símbolo de um fone de ouvido. Basta dar dois cliques nele para iniciar o Audacity ou, se você preferir, clique com o botão direito, enviar para e a área de trabalho para criar um atalho. Pronto! Agora que você já tem o Audacity aberto, nós vamos para o seu celular e baixar o Google Drive lá também. Para isso, vá até a Play Store do seu celular e busque pelo Google Drive. Assim que terminar de baixar, abra o aplicativo e faça login. Coloque os mesmos dados da conta que você criou e logou no computador. Após inserir a senha, você terá acesso ao Google Drive também no seu celular. Agora, vamos voltar para o Audacity no computador. Para criar o seu áudio, você vai precisar de três faixas mono. Basta clicar em Faixas, Adicionar Nova, Faixa Mono. Repita o processo mais duas vezes. Assim que as faixas estiverem criadas, clique nesta área da primeira faixa e vamos começar a gravar as afirmações. Para começar a gravar, basta apertar o botão de gravação. Para parar a gravação, você pode apertar a barra de espaço no teclado. Deixe alguns segundos no início do áudio porque eles vão nos ajudar a reduzir os ruídos de fundo. Em seguida, retome a gravação e grave as suas afirmações. Depois que você terminar de gravar todas as suas afirmações, nós vamos editar o áudio para reduzir o ruído. Para isso, você vai utilizar esta ferramenta. Selecione uma parte do áudio que não tem as afirmações, clique e segure e arraste com o mouse. Em seguida, vá em Efeitos, Redução de ruído e clique em Obter perfil de ruído. Agora, clique novamente na área para desmarcar a seleção e clique nesta área da faixa para selecionar todo o áudio. Vá novamente em Efeitos, Redução de ruído e clique em OK. Agora, o ruído da sua faixa foi reduzido. Agora, nós vamos inserir a pausa entre as afirmações. Para isso, clique um pouco antes da primeira afirmação, segure e arraste até o início da faixa. Aperte a tecla Delete e em seguida clique em Gerar, Silêncio e insira um silêncio de 3 segundos antes da primeira afirmação. Você pode repetir isso entre todas as afirmações. Basta clicar, segurar e arrastar, apertar a tecla Delete e depois inserir o silêncio de 3 segundos. Clique, segure e arraste, Delete, Gerar, Silêncio e OK. O silêncio ao final da última afirmação pode ser deletado. Assim que você terminar de editar todas as afirmações, nós vamos copiar e colar as afirmações várias vezes para preencher o áudio de 8 horas. Para isso, clique nesta área para selecionar toda a faixa e então aperte Ctrl C. Agora, aperte a seta da direita no teclado e em seguida Ctrl V. Repita esse processo várias vezes. Seta para a direita, Ctrl V. Seta para a direita, Ctrl V. Para agilizar o processo, você pode clicar nessa lupa para diminuir os detalhes. Em seguida, clicar nessa área da faixa para selecionar toda a faixa, apertar Ctrl C, seta para o lado e depois Ctrl V. Seta para o lado e Ctrl V. Repita esse processo várias e várias vezes. Você pode usar esse truque mais vezes para ir ainda mais rápido. Diminua ainda mais os detalhes, clique nesta área para selecionar a faixa, Aperte Ctrl C, seta para o lado e depois Ctrl V até preencher as 8 horas do áudio. Se passar um pouco da marcação, não tem problema. Clique, segure e arraste e delete toda a parte que você não quer. Prontinho! Com as suas afirmações prontas, nós vamos criar o seu primeiro tom binaural. Para isso, crie nessa área da segunda faixa. Clique nesse botão para voltar ao início da faixa. E clique em Gerar, Tom. Agora, nós vamos criar uma hora de tom binaural na amplitude de 0,8. Nós vamos criar esse tom na frequência de 528 Hz. E por ser um tom binaural, é preciso ter uma diferença entre os dois tons. O primeiro vai ser criado com 528 Hz. Prontinho! Nós vamos usar o mesmo truque agora para estender o tom pelas 8 horas. Selecione todo o áudio, segure Ctrl C e depois seta para o lado e Ctrl V várias vezes. Agora que você já criou o primeiro tom binaural, vamos criar o segundo. Clique nessa área da faixa e repita o processo. Clique aqui para voltar ao início da faixa, clique em Gerar, Tom. Agora, note que deve haver uma diferença de 7 Hz, que é a frequência θ, entre os dois tons. A diferença pode ser para mais ou para menos. Aqui, nós faremos para mais, 535. E clique em OK. Com o segundo tom criado, copie e cole e preencha pelas 8 horas. Pronto! Agora que seu áudio está criado, nós vamos ajustar o volume das faixas. A minha sugestão é que os tons binaurais sejam ajustados para menos 20. Você faz isso clicando e arrastando a barra de volume em cada uma das faixas. Você também pode aumentar o volume da primeira faixa, onde você tem as suas afirmações. Agora, para finalizar, por ser um tom binaural, cada um deles precisa sair em um lado específico do seu fone. Então, escolha uma das faixas para sair no esquerdo e a outra para sair no direito. E pronto! O seu áudio de afirmações está pronto. Basta clicar em Arquivo, Exportar e Exportar como MP3. Você pode inserir o nome do arquivo, escolher onde quer baixá-lo e o mais importante é, se a opção Joint Stereo estiver marcada, você deve desmarcá-la e marcar a opção Stereo. Em seguida, clique em Salvar. Aqui você pode adicionar mais alguns detalhes ao arquivo ou pode só clicar em OK. Pronto! O seu áudio está sendo exportado para o seu computador. Se você não quiser o tom binaural nas suas afirmações, não tem nenhum problema. Basta apagar as faixas relacionadas ao tom e exportar o arquivo somente com as afirmações. O processo é o mesmo. Se o seu computador não tiver um microfone, não tem problema. Você pode utilizar o gravador do seu celular. Grave as afirmações em seu celular e, após gravá-las, compartilhe através do Google Drive. Selecione a conta que você criou no Google Drive e, em seguida, clique em Fazer Upload. Pronto! O arquivo agora está na sua conta do Google Drive. No computador, selecione o arquivo e clique nesses três pontinhos para fazer o download. Com o arquivo já baixado no computador, clique em Arquivo, Importar e dê dois cliques no arquivo que você acabou de baixar. Pronto! As afirmações gravadas com o celular já estão no Audacity e é só repetir o processo com elas. E aí, achou fácil o processo? Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Pode ajudar outras pessoas também. Muito obrigado e sinta positivo! Pronto! Pronto! 아아 és wastos pronti pronti ... ... Inscreva-se Upro!